Mas é isso, meu? Você acha que foi por causa dos algoritmos das redes sociais que puxaram essa polaridade e acabaram levando a gente pra esse precipício? É verdade, porque a gente vê só o que a gente quer ver. Com certeza. E aí a gente fica vendo só mais do mesmo tempo. E isso é, tipo, uma avalanche tão alucinante, assim, tipo, é um negócio tão que já tá muito fora do nosso controle e a gente não vê. Porque, tipo, pra mim, tipo, entrar no Facebook é um negócio que, a princípio, é inofensivo, né? Só que acaba que não é, né? Porque, enfim, a gente tá o tempo inteiro sendo manipulado com muita informação. E por mais que a gente não queira, a gente tá sendo manipulado. Porque, pô, você tem hoje em dia muito mais notícia falsa do que real, velho. Muito mais. Muito mais. E como que você sabe o que é falso e o que não é hoje? Tipo, esses dias eu entrei no YouTube, no meu YouTube, que sou um cara que sei que a Terra é esférica e tudo mais, tá ligado? E no meu YouTube tinha lá, é confirmado. China produziu o coronavírus em laboratório. E, tipo, o vídeo tinha um milhão de views, cara. E aí alguém reproduz essa porra no WhatsApp, por aí vai... Um milhão... Mas a gente tem que tomar cuidado porque o mundo tem umas coisas loucas. E se produziu? Porque eles tinham um laboratório, tá ligado lá? É que eu acho que a gente não pode... Mas aí, mas aí... Mas sabe o que que é? Mas aí, Monarca... Eu acho que tem que tomar cuidado pra descartar tudo como loucura. Eu colocaria minha... Eu cortaria um braço pela China por falar que eles não produziram o coronavírus? Ah, sim. Não. Mas... Eles não produziram. E, tipo... Mas por que que você tem tantas certezas disso? Porque, cara, não é questão de ter certeza, mas a questão é que... É que eu tenho certeza que essa notícia é falsa. E tava lá, confirmado. Tipo, confirmado. E as pessoas falaram, tá confirmado. Então, é. E você pode falar o mesmo de mim. Você pode falar que eu tô assim, ah, então você tá falando... Não, não. Falar que tá confirmado é falsa, mas levantar hipóteses porque... É, não. Mas eu levanto. Pessoas... Eu não confio nem na minha mãe, eu vou confiar na China. Na China, velho. Na China. China number one. Tá ligado? É, sim, sim. Mas falar confirmado aí é foda, né? Então, mas eu só tô pegando pra dar um exemplo dessa parada, assim. Cara, eu tinha um ponto super foda pra fazer e esqueci. Que merda. Desculpa. Daqui a pouco eu lembro. Mas era real mesmo. Era papo reto mesmo. Real mesmo. Eu concordo com você. Eu acho que... Mas eu acho que também vinha do ser humano. O ser humano, ele sempre foi polarizado. Eu acho. Acho que a gente sempre teve... Ah, eu tenho o meu grupo. Eu me junto no meu grupo. Sim. Mas você não acha que essa integração tá fazendo com que isso vire um negócio... Eu não sei. Eu não sei porque eu não consigo ter realmente os dados o suficiente pra analisar. Porque eu acho que é questão de tempo até as pessoas acharem o jeito... Já tão achando jeitos, né? Mas de se uniformizar. Tipo, tá ligado? O cara que sai com a camisa do Bolsonaro com... Justiceiro. Bolsonaro justiceiro, né? Porque o Bolsonaro é... Enfim. O cara que sai com isso, ele tá querendo arrumar, tá ligado? Ele tá querendo... Ele acha que ele vai salvar o mundo. Ele tem certeza que ele vai salvar o mundo. Esse cara é gado, né? Assim como quem tá do outro lado também. O cara que fala... Não, você tem que falar menine... Ela... Elixis... Gado também. Tipo... Cara, são dois lados da mesma porra... Da mesma moeda... E o mundo vai acabar e eu tô avisando. Tá ligado? Nesse ponto eu concordo. Cara, tipo... Eu espero que não, eu espero que não. Eu também, eu acho que eu espero que não. O lance do mundo acabar, eu acho que tem que piorar muito ainda antes de acontecer alguma coisa. Não, mas vai piorar. Mas é que assim, será que essa percepção que a gente tem do polarizar do máximo... Eu sei que ela vaza pro mundo real e tal, mas... Você acha que é só na internet? Não, não, não. Não acho que é só na internet. Mas assim, eu acho que é mais barulhento e mais exacerbado na internet. É claro que a gente tem exemplos que vazam. Como o cara querendo sair na porrada na sorveteria por causa de mágica. Cara, eu não sei. Eu não consigo abafar esses casos, tá ligado? Tipo, você tem, por exemplo, a manifestação nazista nos Estados Unidos acontecendo, sei lá, foi ano passado que aconteceu essa porra? Tipo, manifestação da Ku Klux Klan, tá ligado? Em 2019, tipo, isso é porque essas pessoas se encontram, tá ligado? Elas criam força na internet e elas conseguem consumir só aquilo que já fortalece, aquilo que elas já acreditam, sabe? Então, tipo, é um negócio que meio que só aconteceu por causa do tempo que a gente vive, sabe? Que a pessoa... Se você, mano, mata todos os nazistas e só sobra um, ele não vai... Ele dificilmente vai proliferar, sabe? Só que se sobra um aqui, um aqui, um aqui, um aqui... E aí esses todos têm um meio de integração, tá ligado? E esse meio de integração é tapado por uma bolha onde só acontecem coisas que favorecem o que eles já pensam. Aí, tipo, não tem como achar que não é... Eu acho que achar que não é nocivo é tapar o sol com a peneira pra caralho, assim, tipo... Mas eu acho que a gente não pode também analisar um fator da... Filosófico! Concordo, concordo. Não, não pode... Realmente é algo preocupante essa parada. É por isso que esse lance de pegar e varrer o problema pra baixo do tapete com cancelamento, com não sei o quê... E isso é tapar o sol com a peneira pra caralho também. Inclusive, isso que acontece é um dos motivos que faz o flow prosperar. Porque a gente vai justamente contra essa lógica atual de bolha um cada lado. A gente tá justamente fazendo o papel inverso. Que é trazer todas as bolhas pra um lugar. Eu acho isso magnífico, cara. Eu acho que isso precisa acontecer, tá ligado? Eu acho que as pessoas precisam ter mais... Mano, tem um episódio... Alguém aqui já assistiu o Supernatural? Já, pra caralho! Eu sou fãs-aço! Eu sou fãs-aço! Mano, tem... Ó, se você quer ver como o mundo acaba, tem um episódio do Supernatural que é exatamente isso. É um episódio da quinta temporada. Não vou lembrar o número. Mas é um episódio que é o episódio sobre o Cavaleiro do Apocalipse e da Guerra. Tô ligado. É, logo no começo. É tipo o primeiro episódio. É, que são um grupo... São dois grupos de pessoas que estão separados. Porque o Cavaleiro da Guerra, ele vem pro mundo pra provocar guerra. E ele vira o anel dele. E ele faz com que as pessoas do grupo de cá vejam as pessoas do grupo de lá como demônios. Caralho! E tipo, é todo mundo do bem. Só que as pessoas do lado de lá tão vendo essas pessoas do lado de cá como demônios. E é isso que acontece... Hoje, eu não tô falando que todo mundo é bonzinho, que as pessoas deviam se abraçar. Mas são pessoas normais. Mas são pessoas que, cara, tipo, tá ligado? Até anteontem era um amigo e o caralho. Tipo, mano... A média do esquerdista e a média do direitista são seres humanos de igual ainda. É, você vai falar que o seu pai, sei lá... Tem muita gente que parou de falar com o pai, com o mãe, por causa desse bagulho. É a nova era. Você realmente acha que, tipo... Não tô falando que você tem que aceitar tudo o que seu pai fala e as merdas que ele acredita e tal. Mas você realmente acha que tá certo isso? Tipo, fala assim, não, é isso. Eu tenho que parar de falar com o meu pai. Por causa do cara que ele votou. Eu fico assim, mano, isso parece muito que você tá caindo certinho na armadilha, tá ligado? Tipo, de uns contra os outros, assim. As pessoas caem, elas caem. Qual que é o primeiro cavaleiro do apocalipse, Sérgio? É fome, guerra, peste e... O que que é? Fome, guerra, peste... Não, o primeiro que vem assolar a terra. Eu acho que é guerra. Caralho, então é isso mesmo, cara. Você tem razão. Então, depois disso, a gente ainda vai passar fome, passar peste. Não, veio todo junto, né? Porque tem o coronavírus aí, já. Então, provavelmente veio guerra e o peste em seguida. Mas então, o ponto que eu falo é... Quando eu falei que vai acabar de algum jeito, vocês podem escolher qual. É porque, velho, tipo, a gente tá meio encurralado aqui. Não é um problema. Não é? Você? Não, eu discordo. Não, não, eu concordo. Eu acho que... Essa desafinada que ele deve... Ah, ele é maravilhoso. Eu concordo. Eu concordo. A gente tá passando por uma fase complicada. É uma... Eu falo aqui direto no Flow. A gente tá passando por um momento onde todo mundo tem tanto descobrir o que tá acontecendo. Porque antes a gente tava num controle midiático das oligarquias. E era sempre a mesma mensagem. E você não acha que a gente tá sob controle midiático? Não mais mesmo. Não igual. Não igual, mas é um outro tipo. Eu acho que é um tipo mais livre. Ah! Pensei que fosse... Eu acho que é um tipo mais livre. Porque antigamente, ó, você tinha emissoras e elas controlavam a grade, tá ligado? E a grade, ela era muito limitada e era muitas pessoas assistindo um programa. Eram sempre audiências gigantescas. Eu concordo, Ana. Eu acho que a democratização da informação é muito importante, mas eu sempre bato muito na tecla do equilíbrio. Sabe? E o que tu quer dizer com equilíbrio? Que as pessoas perdem a mão. E é normal. O ser humano não sabe a hora de parar, sabe? Tipo, o cara que tá desmatando a floresta amazônica. Seja lá pelo motivo que for. Às vezes ele pode alegar que não, porque o mundo não pode parar. Beleza, o mundo não pode parar. Mas a real é que, tipo, as pessoas não tão nem aí. E a gente tem muita gente nem aí pra conseguir reverter o bagulho, tá ligado? O meu ponto é que precisaria que, tipo, houvesse uma mobilização quase que geral da população do mundo pra que a gente consiga salvar essa porra. Vocês não acham? Ou vocês acham que, tipo, um cientista em cada canto do mundo vai falar Não, meu, deixa aqui comigo que eu faço o bagulho aqui. Você faz um daí, faz um lá ali, né? Ai, gente. Mas meio que a vida sempre foi assim, né? Como? Tipo, todas as... Mas a vida nunca teve 7 bilhões de pessoas no planeta, né? Porque isso aí é uma coisa pra você levar em consideração, velho. Mas, tipo, todas as coisas incríveis que a gente vive hoje foram frutos de pessoas individuais buscando seus sonhos. Sim. Mas na época que o mundo tinha 7 mil pessoas. É, sei lá. Mas eu acho um ponto válido, não discordo. Eu gosto sempre de pegar pontos válidos de todos os lados da moeda e tal. Eu sou um otimista. Você é? Por natureza. Eu não sou pessimista. Eu sou o cara que não tá nem aí. Você não tá nem aí? Tá nem aí. Não, beleza. Eu quero que se foda. Tipo, eu tenho muito apreço pela humanidade. Por incrível que pareça, assim, sabe? Tipo, mesmo que eu... Tipo, mesmo que seja, tipo, sei lá. Ah, 5 anos depois que eu morrer o mundo vai acabar. Eu ainda me importo, mano. Porque eu acho... Mas tu morreu? Mas eu me importo hoje. Sabe? Tipo, não é uma coisa que eu quero... Se eu puder lutar pra que isso não aconteça, mesmo depois que eu me vá, eu vou lutar porque eu acho... Por que você se importa com essa humanidade? Esse bando de gente... Porque eu não acho que é isso. Eu não acho que é isso. Eu não acho que as pessoas são más. Eu acho que as pessoas são confusas. E eu acho que as pessoas são perdidas. E eu acho que as pessoas estão sob fortíssima lavagem cerebral. E não me tiro dessa. Eu também acho que eu tô lá. Só que, pelo menos, eu tô ciente, né? Tipo, e tem muita gente que não tá ciente. Tem gente que se acha de verdade o dono da verdade. E que... Tá bom. Nesse ponto aí, eu tô aí. Não, tá bom, tá bom. Agora esse lance de, por exemplo, é... Porra, crescimento global, não sei o quê. Porra, tem que controlar o número de carro no bagulho. Eu, se alguém... Primeiro que eu não tenho nem a opção de fazer porra nenhuma. Tipo, eu não lançou... Como eu vou fazer alguma coisa, tá ligado? Planta uma árvore, velho. Caralho, tem uma árvore na minha casa. Tá tranquilo. Ufa. É, eu moro do lado... Não, deixa. É, eu entregar... Eu não sou o interesse do Igor Trace, vai. Obrigado.